As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, iniciaram hoje. Os interessados em participar devem efetuar suas inscrições até o dia 27 de maio, através do site do Enem. A taxa de inscrição custa R$ 35,00. A prova será realizada nos dias 26 e 27 de outubro. A previsão do Ministério da Educação é de que mais de 6 milhões de estudantes participem da prova em todo o país. O Enem é um dos recursos para os estudantes garantir o acesso às universidades e institutos federais e ensino superior, através do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Segundo o MEC, o sistema de correção das provas de redação será mais rigorosa, além do investimento em segurança. O intuito é prevenir as fraudes. Mais informações e o edital completo do Enem, basta acessar o site sistemazenem2.inep.gov.br barra inscrição Enem.